Muito bem executada e a nota saiu ali um pouquinho baixa mesmo, ela ficou realmente insatisfeita. Infelizmente, porque é uma ginasta muito querida pelo público da ginástica rítmica. Son Yong-jai, da Coreia. A Coreia. A Coreia. Ao som de My Way, a Son Yong-jai, da Coreia, se apresentou. Uma das músicas mais executadas no mundo, belíssimas. Frank Sinatra praticamente a imortalizou. Uma apresentação dela, Renata. É, e essas duas últimas músicas, essa sequência musical me lembrou a nossa ginasta Angélica Fetins, que está participando aí também desse mundial, participou das classificatórias, conseguiu o melhor resultado de todos os tempos, ficou em trigésimo lugar no arco de cento e poucas ginastias. Então, vale a gente lembrar aí, porque essa música era a música antiga da Angélica e a música anterior é a música atual. Então, me fez lembrar das nossas ginastias. Além da Angélica, a gente tem também a Natália Gaudio, participando das competições, também competiu muito bem. E agora aí a gente vai ver no replay o momento da falta, ó. Infelizmente, a gente tinha falado que não tinha tido até agora perdas do aparelho, né? Faltas graves. E isso é uma falta grave. Ela dá muitos passos para recuperar. Então, ela vai ter uma penalidade de 0,70 na execução. 16,658. É, a gente vê que é...